está no ar. Convidamos você para viajar conosco em uma nova direção. Começa agora. Novos rumos, ligue e participe. Coordenação e apresentação, Nadja do Couto Vale. Alô, amigo ouvinte, está entrando no ar mais uma edição do seu programa de informação, cultura e prestação de serviços, Novos Rumos, aqui pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. O programa Novos Rumos, você sabe, até porque você também nos ajuda a construir todas as nossas edições. O programa trata sempre de um assunto relevante, importante, é o caso do tema de hoje, você vai ver, e sempre com especialistas no tema, porque os temas são especiais. Nós hoje vamos falar também dessas questões, mas no início, aqui deste nosso encontro pela Rádio Rio de Janeiro, nós vamos lembrar que a rádio hoje, dia 2 de agosto, faz aniversário, 47 anos de existência, levando ao ar a divulgação da nossa querida doutrina espírita que ratifica o evangelho. Para celebrar este aniversário e também contribuir para a manutenção da programação da Rádio Rio de Janeiro, a instituição, a nossa querida rádio, vai fazer um belíssimo evento musical em benefício da programação espírita da rádio. Você terá uma contribuição de R$ 30,00 e há oito locais disponíveis. Eu vou pedir a nossa produção para depois nos trazer no intervalo aqui a lista dos endereços para você ficar assim mais informado diretamente, embora os endereços estejam no site da rádio, www.radiorio-de-janeiro.am.br. Mas você também pode ligar para nós, 3386-1400, opção 1, solicitando as informações desejadas. A música espírita está no ar, é um show que conta com a apresentação dos cantores a Natasha Mequena, Marcelo Daiman e Tiago Brito. Venha participar, você não vai se arrepender, é um lindo espetáculo e você está contribuindo para a manutenção da programação espírita da Rádio Rio de Janeiro. Os lugares são limitados, corra e nós nos vemos lá, tá bom? Então, agora vamos começar propriamente o nosso programa, já temos na linha o nosso primeiro convidado, nós temos dois convidados hoje, viu ouvinte? No primeiro bloco, um convidado que você já conhece e depois um que está estreando aqui no Novos Rumos. O tema, bem, você já deve estar informado de que há uma ação correndo, empetrada junto ao Supremo Tribunal Federal pelo partido PSOL, junto com uma outra instituição chamada ANIS, para o descumprimento de preceito fundamental. Isso se chama ADPF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, tomou o número 442 em discussão no STF, relatoria da ministra Rosa Weber, audiência pública, nós temos uma amanhã, dia 3 de agosto e outra segunda-feira, dia 6 de agosto. É em torno dessas questões que nós vamos falar agora sobre uma abordagem médica. Você já conhece o nosso convidado que está na linha. É o doutor Hernani Francisco de Sena Sampaio, médico oncologista, cancerologista, membro do grupo espírita lá no Inca 2 e ele vai nos falar agora sobre essa questão da vida, porque o que está em questão aqui junto ao Supremo agora é a questão da vida. Então, nós vamos mais uma vez saudar com muita alegria o doutor Hernani Sampaio. Alô, Hernani. Alô, Nádia do Coto Vale. Boa tarde para você, boa tarde para todos os nossos queridos ouvintes do programa Novo Rumi, como também para todos os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro de forma geral. Para mim é uma alegria muito grande voltar aqui à Rádio Rio de Janeiro, porque nós temos um carinho, um carinho, um amor muito grande por essa rádio que durante muito tempo teve a presença do nosso querido amigo Géssimo Monteiro. Exatamente. Que foi sempre um eterno defensor da vida. Exatamente. A vida contra o aborto. Isso, e nós estamos pelo Facebook, viu? O Hernani, viu você que nos acompanha pelo Facebook, por favor, participe conosco, mande aqui suas participações que nós vamos ter muito prazer em conversar com você. Hernani, qual é o bem mais importante do ser humano? Olha, nós temos o quesito 880 do livro dos espíritos, em que a pergunta fala, qual o primeiro dos direitos ou bem do que vai ser vivo? É o de viver, é a vida. E depois há uma segunda pergunta, que é o quesito 3, 4, 4, que diz, quando é que o espírito se une ao corpo, a resposta, na hora da concepção. E uma terceira pergunta, que é a 3, 5, 8, fala, é crime, é, 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 se produzir o aborto, ou seja, se provocar o aborto, é sim, porque é uma transgressão às leis de Deus e é uma transgressão às leis humanas, porque uma criança, ela tem seus direitos garantidos desde o momento da concepção, ou seja, a vida começa no momento da concepção. Tanto que o ordenamento nosso jurídico, é muito claro, é lamentável que as pessoas não ouçam isso. O nosso ordenamento jurídico, quer que seja na Constituição brasileira, no Código Civil, na Convenção Americana e até mesmo os direitos da criança, fala, o direito reconhece que a pessoa, mesmo que ainda não tenha nascido, tem personalidade jurídica, ou seja, a personalidade civil do feto, do embrião, do nascituro, começa no nascimento, ou seja, no nascimento, ele vai receber um número, vai receber uma suicidão, vai receber um registro, vai receber até um CPF, mas os seus direitos, como ser vivo, começa no momento da concepção. No momento em que o espermatozoide entra no óvulo, lá na trompa, a vida começa ali. Então, a partir daquele momento, nós temos que tratar que a vida está começando ali, qualquer ato contra aquele embrião, já é um ato criminoso. Pois é, Hernani, essa é uma questão que tem sido aí discutida por alguns juristas e alguns não juristas, mas defensores do abortamento, dizendo que é lícito, e a isso está agora posto lá perante o Supremo Tribunal Federal, de que a partir até a décima segunda semana é lícito fazer o aborto, porque ainda não há vida ali. Evidentemente que a doutrina espírita, você já sinalizou, e também o ordenamento jurídico, e nós vamos depois desenvolver no segundo bloco, e tudo isso está posto com muita clareza a respeito desse inalienável direito de viver. Agora, Hernani, se as pessoas... Desculpe, você quer fazer algum comentário? Não, o que eu quero dizer é o seguinte, é que quem já viu um filme, até um filme muito interessante, que é colocado nos órgãos genitais femininos, microcâmeras para filmar o ato da concepção. Quem vê esse filme fica impressionado, entendeu? Primeiro com espermatozoide, mais vivo do que nunca, correndo através da trombolterina, até chegar ao óvulo para iniciar o processo de concepção. Então, esse filme é tão bonito que mostra o seguinte, no momento em que milhões e milhões de espermatozoides correm alucinados no sentido de direção ao óvulo, somente um geralmente consegue penetrar, ou seja, aquele espermatozoide foi escolhido por Deus para penetrar aquele óvulo e começar uma nova vida, ou seja, no momento em que o dois zigotos, o masculino e o feminino se encontram, eles vão se transformar no que nós chamamos de zigoto, propriamente dito, né? Ou celular ovo ou a primeira morada do ser humano. Então, para você ter uma ideia, espermatozoide, para chegar da vagina até a trompa, ele demora mais ou menos um tempo de cinco horas. E naquele momento ali, já é uma vida, ou seja, quando a trajetória do espermatozoide está se processando, aquilo já é uma vida à procura de uma outra vida para produzir uma terceira vida. E os homens e o ser humano têm que colocar o seguinte, a mulher, na hora que ela está grávida, ela tem que colocar na cabeça o seguinte, aquela criança não é dela, aquela criança tem vida própria, aquela criança, aquela criança, ela tem um patrimônio intrínseco de viver, ou seja, a vida daquele embrião, daquele feto, daquele masturo, não pertence nem ao pai, nem à mãe, pertence a ela própria. E ninguém tem direito a tirar essa vida, nem a mãe, nem o pai, nem a justiça, nem o médico, nem nenhuma outra pessoa tem direito de tirar a vida daquele embrião, porque aquele embrião tem vida a partir da concepção e essa vida tem que ser garantida eternamente. Ou seja, tem que ser garantida desde o processo, desde o processo embrionário até o processo processário, até essa criança vir ao mundo propriamente dito, nove meses depois. Sim, Hernani, então, você situou aí o início da fecundação já como o início do embrião, não é isso? Quando você disse que há essa corrida, essa aventura, essa viagem do espermatozoide à busca, em busca do óvulo, não é isso? Isso, é. Você colocou aí essa trajetória do espermatozoide, levando cinco horas, mas já sendo aí, na verdade, não é ainda propriamente a vida, será, Hernani? Ou é uma parte da vida que se avizinha da outra para a união? Não, é assim, no momento em que o espermatozoide penetra no óvulo, essa célula passa a se chamar blastócito ou blastômero. Essa célula, então, ela começa a se multiplicar de forma geométrica, ou seja, aquelas duas células, o espermatozoide e o óvulo, produz a célula óvulo e ela começa, então, a se multiplicar duas, quatro, oito, dezesseis, trinta e dois e sessenta e quatro. Na hora que ela atinge essa duplicação de sessenta e quatro fases, ela passa a se chamar mórula. Por que mórula? Porque ela parece muito com aquela fruta, a mora. E, então, é uma célula muito bonita, normalmente azulada, e essa mórula, então, a partir do momento que ela atinge com sessenta e quatro de subdivisões, ela, então, começa a caminhar em direção ao útero feminino, ao útero. E, chegando no útero, essa célula, ela vai, então, encontrar já o endométrio, que é a mucosa do útero, preparada, adubada, como se fosse uma terra, espera e uma semente. Então, no momento em que essa mórula vai se aproximando do endométrio, ela avisa para a mãe, mãe, eu sou um ser próprio, eu tenho vida própria. Mãe, metade de mim é meu pai, metade de mim eu herdei de você. Portanto, eu sou um corpo estranho para você, mas me aceita porque eu quero ser seu filho. Então, nesse momento, as células trofoblásticos coriônicas, nessa mórula, começam a produzir uma enzima proteolítica que tem uma atividade imunológica. Ou seja, essa substância é jogada ali no endométrio, se inicia uma pequena perfuração, vamos assim dizer, e, então, esse embrião se planta no endométrio e no útero. No momento em que ele se planta, começa a fase placetária. Então, quando a mulher desenvolve os chamados anticorpos bloqueadores, produzidos por a célula, por essa mórula, por esse embrião, ela, então, adquire uma condição de harmonia e ela não vai, ela vai aceitar aquele embrião como já um filho dela. Então, há todo um processo de amor, há todo um processo imunológico envolvendo a mãe, o embrião, o feto, o nascitura e o bebê que vai nascer alguns meses depois. Hernani, vamos para o nosso ouvinte nos acompanhar passo a passo, em detalhe, essa questão agora dessa beleza que é esse encontro, não é isso? Dos dois elementos fundamentais que você aí nos apresenta com a propriedade de sempre. Então, quando você diz que o feto, não é isso? O embrião tem uma parte do pai, uma parte da mãe, que você tão delicadamente disse na palavra do futuro bebê para com a mãe, então, no momento em que há a participação do organismo do pai, essa entidade, essa criaturinha ou essa energia, isso que está ali, passa a ser um corpo estranho no corpo da mulher, não é isso? Exatamente. É por isso que agora que nós vamos ver a beleza da providência divina, do amor de Deus, porque como um corpo estranho, seria eliminado naturalmente pelo corpo da mãe, não é verdade? É, exatamente. A não ser que... É por isso que, em alguns casos, há o abortamento espontâneo, ou seja, a mulher não causa abortamento. Ela desenvolveu uma certa imunidade contra aquele embrião e o organismo dela não aceita. Então, por isso que há algumas mulheres, entendeu, que têm esse tipo de destorno imunológico, que às vezes não aceita aquele corpo estranho que está chegando. É por isso que, na maioria dos casos, onde as gravidezes evoluem muito bem, esse embrião avisa para a mãe. Mãe, prepara aí o seu endométrio, que esse endométrio vai ser o terreno adubado onde eu vou colocar minha semente para crescer. Porque, na realidade, o embrião, se a gente for fazer uma comparação com o reino vegetal, é uma semente. É uma semente que tem vida desde o momento que ocorreu a concepção. E aquela sementezinha ali vai se alojar no endométrio, no útero da mãe, ali começa a ganhar vaso sanguíneo, ela começa a ser nutrida com o sangue da mãe, e aí, então, ela começa a evoluir, começa a conviver com a mãe até o nascimento nove meses depois. Então, isso é um ato de amor. Então, o que eu falo sempre, a forma mais exuberante da presença, da existência de Deus, é todo o processo da fecundação, o processo da gravidez e o processo de uma mãe dar a luz a um novo ser vivo aqui na Terra. Isso. Então, é só para nós concluirmos essa questão, que é a maravilhosa providência e amor de Deus, que oferece uma opção, um mecanismo no corpo da mulher para que ela crie esses anticorpos espontaneamente a partir do momento que se constitui esse novo ser, já digamos assim, porque constitui-se um corpo estranho que prova que o DNA vai ser diferente e que o corpo da mulher abriga, mas não é dona, a mulher não é dona desse novo ser, porque ele tem uma personalidade própria do ponto de vista fisiológico, não é isso? e genético, não é isso? Então, essa providência de Deus é esse ato de amor que você também sublinha. Mas, Hernani, diga. É porque uma coisa, Nath, que as mulheres querem que trabalha essa história, o corpo é meu e eu faço o que eu quero. Isso. O que é um tremendo absurdo. Ela não pode fazer, ela pode fazer o que ela quiser com o corpo dela, mas no momento que aquele corpo está brigando, está hospedando um outro terceiro, um outro corpo, um outro ser vivo, ela não tem o direito de matar aquela criança que está no útero dela. Entendeu? Então, aí que as mulheres têm que colocar. O corpo é dela, mas ela não tem o direito de matar um ser vivo que está habitando temporariamente por nós mesmos o corpo dela. Isso é o que as mulheres têm que colocar na cabeça. E que é diferente do corpo dela. Isso é muito interessante, nós dizemos, porque a ciência comprova isso, não é isso? Como sendo uma personalidade genética diferenciada do código genético, do DNA da mãe e do pai, não é isso? É, por isso que nós dizemos. O embrião é um ser vivo, autônomo e independente, que se hospeda durante nove meses no corpo da mãe, mas são dois corpos distintos, são duas almas distintas e são duas vidas distintas e são dois espíritos também distintos. Distintos, isso. Agora, no processo de gravidez, às vezes há alguns acidentes de percurso, digamos assim, não é isso? Algumas questões. Você já falou aí na questão do aborto espontâneo, quando o corpo da mulher rejeita e não consegue criar, por mecanismos próprios que Deus já fez como previsão, não consegue segurar esse novo elemento lá no corpo, porque não conseguiu gerar os anticorpos. Está certo isso? É isso, Nádia. Eu sempre procuro esclarecer bem. Aborto espontâneo, independente da vontade da mulher, é uma coisa. O aborto provocado é que é um crime. Então, para você ter uma ideia, hoje no mundo são 46 milhões de abortos por ano. No Brasil, nós temos cerca de um milhão de abortos provocados por ano. Um milhão de crianças mortas, de embriões mortos, de fetos mortos, corresponde à população da cidade de Campinas, em São Paulo. Então, hoje nós temos um milhão. Se todas as leis nocivas que estão querendo ser aprovadas agora e já vem há algum tempo, esse número de um milhão vai passar para 11 milhões de abortos provocados, de vidas ceifadas, de vidas ceifadas criminosalmente, o que corresponde à população da cidade de São Paulo, capital do estado de São Paulo. Então, se você imaginar, 11 milhões é um número muito alto. Se nós consideramos que um aborto provocado é um crime, imagina você, se passar essas leis malucas que estão querendo passar, nós teremos 11 milhões de brasileiros mortos por ano causados por abortos provocados criminosos. Pois é, Hernani, você veja, inclusive, que nós estamos matando os brasileirinhos, não é isso? Com o aborto. Alô? Estou ouvindo, Hernani. Pois é, nós estamos matando os brasileirinhos. Isso significa que nós estamos matando a futura população do Brasil e nós vemos que agora, com os novos ganhos que a própria medicina oferece no sentido de alongar a longevidade do ser humano, também aqui no Brasil, nós daqui a pouco, por isso a reforma da Previdência está aí, etc., nós daqui a pouco não teremos cidadãos que estejam no mercado de trabalho produzindo riquezas para nós sustentarmos todo o quadro social. Também existe essa repercussão, não fosse essa questão ética, moral, que é uma verdadeira crueldade. Hernani, nós estamos quase encerrando o primeiro bloco, mas eu não queria deixar de falar com você, do ponto de vista médico, sobre os meios de que dispõe a medicina hoje para evitar o aborto. É porque há décadas atrás, o Nádia, qualquer doença crônica, ou seja, uma insuficiência renal crônica, uma cardiopatia, uma doença pulmonar, era motivo para se indicar o aborto. Hoje, com a evolução da medicina, com a evolução tecnológica, esse número praticamente não existe. Tanto que hoje, o aborto, nem mesmo no estupro, ele é mais indicado, ele é mais sugerido. O aborto só faz sentido no momento que você tem que escolher entre a mãe e o feto. Ou seja, num caso extremamente grave, em que o médico tem que optar em qual dos dois vai viver, então se pode optar pela mãe, porque a mãe tem uma diferença de vida terrena. Mas, de qualquer forma, hoje praticamente... se pode evitar quase 100% dos abortos, com o avanço da medicina, da tecnologia, dos conhecimentos, etc, etc. Tanto que eu queria encerrar, Nádia, com um textozinho rápido aqui do Emmanuel. O aborto tem várias definições, mas o Emmanuel, que todo mundo sabe, foi o grande mentor do Chico Xavier, ele é o que melhor define o aborto. Ele fala, o aborto é um crime estarrecedor, pois ele é cometido contra a vítima, que não tem voz para suplicar piedade, e essa vítima também não tem braços robustos para defender-se do agressor. Então, essa situação do Emmanuel é fantástica, porque, na realidade, o crime contra o feto, o crime contra o embrião, o crime contra o nascituro, é o pior crime que pode existir na humanidade. Porque não sofre só aquele feto, que não vai passar pela sua passagem, termina na Terra, ele não vai passar pelas provações, expiações, ele não vai passar pela evolução espiritual, como também a mãe que comece um aborto, ela nunca mais vai esquecer de ter cometido o aborto. Isso sem falar nas sequelas físicas, psicológicas, para você ter uma ideia, hoje, no Brasil, são mais de 300 mortes por ano causadas pelo aborto. E só para encerrar hoje, para encerrar esse meu testamento, para você ter uma ideia é a seguinte, 10% das mortes maternas relacionadas à gravidez são causadas pelo aborto provocado. Isso. Hernani, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no Novos Rumos, você que já é de casa há tantos anos, é amigo da Rádio Rio de Janeiro, amigo do Novos Rumos, nosso amigo, nosso irmão querido, muito obrigada por mais esta sua excelente participação aqui, tão ilustrativa para nós nos inteirarmos cada vez mais, para termos elementos de convicção para discutirmos a questão. Muito obrigada, Hernani e Sampaio. Obrigado. Eu que agradeço a confiança que vocês me depositaram para falar sobre esse assunto e me coloco à disposição sempre que for necessário para que a gente possa ajudar as pessoas com conhecimento, com inteligência, com sabedoria, para que esse crime de aborto seja excluído definitivamente do nosso país. Muito obrigada. Nós vamos fazendo aqui nossos esforços individuais e coletivos, na esperança de que possamos deter esses avanços criminosos. Amigo ouvinte, nós estamos encerrando o primeiro bloco deste programa, porque daqui, depois do nosso breve intervalo do programa Novos Rumos, que hoje trata da descriminalização do aborto junto ao Supremo Tribunal Federal, e daqui a pouco, no segundo bloco, nós vamos receber um outro participante, um advogado, para nos falarmos sobre a visão desta área a respeito do tema. Até já. É rapidinho e nós já voltamos. Novos Rumos Graças a você, como membro do Clube da Fraternidade, sendo este elo forte, este programa está sendo transmitido pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro. A emissora que promove educação integral do homem. Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM. Estamos nas redes sociais. Diariamente, do meio-dia às cinco da tarde, transmitimos diversos programas ao vivo pelo Facebook. Você pode acompanhar curtindo, comentando e compartilhando cada vídeo para que mais e mais pessoas tomem conhecimento da rádio que toda a família pode ouvir. Todos esses vídeos estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Visite nosso site e conheça melhor a nossa programação. www.radiorriodejaneiro.am.br Eu não vou faltar. Eu não vou faltar. Eu não vou faltar. Receber o certificado de conclusão do ensino fundamental ou do ensino médio é um passo importante na nossa vida. Por isso, eu não vou faltar a prova do Enseja. Se você se inscreveu, não falte também. A prova será dia 5 de agosto. Para saber o local da sua prova, acesse em sejanacional.inep.gov.br Onde está meu título? Todo ano de eleição rola a mesma pergunta. Mas em 2018, seu título está na mão. É só usar o app eTítulo. Simples e rápido. Você pega o seu celular ou tablet e baixa o aplicativo disponível na App Store e Google Play. Depois, é só acessar e inserir os seus dados. Pronto! A via digital do seu título de eleitor está aqui. Se você já tiver feito o cadastro biométrico, seu título digital virá com foto e você nem precisa levar outro documento no dia da eleição. Muito mais prático. Mas se você ainda não fez a biometria, seu eTítulo precisa ser usado junto com o documento oficial com foto. Não falei? Seu título está na mão. É a justiça eleitoral inovando e modernizando. Como sempre. O que diria o Cristo se viesse hoje entre nós? Essa e outras perguntas são respondidas por Kardec na obra A Gênese, que completa este ano 150 anos. Nos dias 12, 13 e 14 de outubro, venha participar do 5º Congresso Espírita do Rio de Janeiro. Faça já sua inscrição pelo site www.serge.org.br. Atenção ouvinte, você que curte a Natasha Mequina. Senhor, faça-me instrumento de vossa paz. Marcelo Daimon. Segue o sol, segue o sol. E Tiago Brito. A sua joia tão rara, sua roupa importada. Não pode perder o show A Música Espírita Está No Ar, um evento em benefício da programação espírita da nossa rádio. O show será no dia 9 de setembro, domingo, às 14h, no Grupo Espírita Regeneração. O endereço é Rua São Francisco Xavier, 609, no Maracanã. Mas seja rápido, os lugares são limitados. A contribuição individual será de 30 reais. Mais informações no site www.radiorriodejaneiro.am.br ou no telefone 21-3386-1400, opção 1. Nos vemos lá! Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro 1400 AM A emissora da fraternidade Rádio Rio de Janeiro 16 horas e 31 minutos Voltamos a apresentar Novos Rumos Ligue e participe Coordenação e apresentação Nádia do Couto Vale Amigo ouvinte, nós estamos de volta do nosso breve intervalo do programa Novos Rumos recebendo hoje, além do doutor Hernandes Sampaio que já nos falou sobre abordagem médica para o tema da descriminalização do aborto pela ação junto ao Supremo Tribunal Federal E nós temos agora o advogado Marcos Vinícius Lins Ele já está na linha Mas antes eu queria dizer a você porque você acabou de ouvir a nossa chamada renovando o convite para a música espírita no ar esse belíssimo show que nós vamos ter com a Natasha Mequena Marcelo Diamond e Thiago Brito lá no Maracanã na rua São Francisco Xavier 609 o grupo Espírita Regeneração e eu vou dizer a você onde é que você pode buscar a comprovação da sua contribuição no IBM no IEBM lá em Niterói rua Coronel Gomes Machado 140 centro depois você tem a União Espírita Carlos Chagas que é na rua Nossa Senhora das Graças 364 em Ramos e você tem também no Grupo Espírita Regeneração em frente ao ERG São Francisco Xavier 609 e você tem aqui na ilha o posto espírita na ilha não, em Cascadura o posto espírita de Caridade Bezerra de Menezes rua Silva Gomes 29 e você tem o abrigo Tereza de Jesus na rua Bituruna 53 Maracanã ainda há mais uns dois ou três locais eu tentei colocar aqui em vários pontos da nossa cidade para você escolher o que fica mais acessível para você e agora nós estamos no segundo bloco do programa e vamos receber doutor Marcos Vinícius Lins alô Marcos alô Alô Nádia obrigada Marcos por estar conosco aqui no Novos Rumos o Marcos Vinícius Lins é advogado membro do movimento Cidadania pela Vida Brasil Sem Aborto e do movimento Brasil Sem Drogas muito obrigada por aceitar esse convite para um tema tão momentoso tão especial tão alto e nobre pelo menos para nós espíritas e para todos os espiritualistas e nós vamos então Marcos agora buscar com você as linhas argumentativas a respeito desse tema vamos lá quais são Marcos as três previsões legais de aborto em nosso ordenamento jurídico bom antes de começar da explicação jurídica sobre esse tema eu quero agradecer o convite realmente é um tema grave de uma importância ímpar para todos nós que somos pró-vida e que amanhã vai começar a discussão em audiência pública em que grupos pró-vida e pró-aborto vão falar sobre esse tema dentro da DPF 442 mas enfim vamos falar das previsões legais de aborto em nosso ordenamento jurídico o nosso ordenamento jurídico ele admite o aborto em determinadas situações existem duas situações que estão no nosso código penal isso é importante isso é importante a gente frisar porque o código penal ele é feito a partir do poder legislativo e o poder legislativo é que tem competência para tratar do tema isso daí a gente já deixa logo de início e quais são as duas hipóteses que estão no nosso código penal no artigo 128 inciso 1 e inciso 2 vamos deixar bem claro porque o o legislativo é lá na câmara e no senado não é isso? no parlamento eles é que tem que fazer tem a obrigação constitucional de fazer isso e não o supremo não é isso? o supremo ele tem outro papel que eu vou dizer daqui a pouquinho isso bom nosso código penal fala do aborto terapêutico ou necessário que é o caso para salvar a vida da mãe esse inclusive é o único caso que no nosso livro dos espíritos ele é permitido o outro caso que é o aborto sentimental é quando a gravidez é fruto de um estupro nesse caso existem dois bens jurídicos tutelados pelo direito um é a vida do embrião e do feto e o outro é a dignidade da mulher que sofre uma violência e o direito o ordenamento jurídico então ele opta em preservar a dignidade da mulher mas mesmo nesse caso Nádia eu vou dizer eu participando agora do movimento do Brasil sem aborto mesmo no caso do estupro eu estou acompanhando um caso recente não vou dizer o nome da cidade nem o nome da menina mas que foi vítima de estupro e ela estava num hospital num hospital pronta para abortar quando a gente conseguiu conversar com ela e mostrar para ela que ela teria o apoio porque foi a falta de apoio que fez com que ela desejasse abortar não estupro em si mas quando ela recebeu o apoio do grupo do Brasil sem aborto ela retirou essa possibilidade do aborto e hoje a gente está acompanhando com enxoval acompanhando através pagando os exames então na verdade mesmo nesse caso que a gente entende que é complicado com apoio com políticas públicas necessárias mesmo assim tem como a gente reverter então portanto esses são dois casos do nosso código penal e o terceiro caso o terceiro caso é o caso do Anencefo que é fruto da DPF 54 não é da 442 que é essa que nós estamos discutindo mas foi avisada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores da Saúde e qual foi a questão aí? o STF entendeu que na verdade não é caso de aborto porque não haveria aborto no caso do Anencefo porque de acordo com o STF não há vida possível extra-uterina para o Anencefo portanto a continuação da gravidez serviria apenas para prolongar o sofrimento da mãe o feto seria um mate morto cerebral e a mulher não daria luz e sim a morte isso são pedaços de votos daqueles que votaram pelo caso do Anencefo porque eles entenderam que não haveria no caso um aborto isso vamos dizer aqui ao nosso ouvinte que natimorto é aquele que já nasce morto exatamente exatamente esse foi o entendimento do STF e nos votos vencidos tanto o Lewandowski quanto o Peluso eles disseram outra coisa falando exatamente sobre essa limitação do papel do STF que ele só tem um papel de legislador negativo o STF o que é ser legislador negativo Marcos Vinícius o que é ser legislador negativo nosso ouvinte vai perguntar eles podem perguntar você também que está conosco pelo Facebook pode também mandar aqui a sua participação viu e pelo telefone lá com a Sheila vamos lá Marcos qual o papel do STF lá o Lewandowski falou legislador negativo o STF ele é o guardião da Constituição ele não cria normas jurídicas ele apenas estabiliza a nossa ordem jurídica e social dizendo se alguma legislação é ou não constitucional é só isso que ele faz ele não pode criar nenhuma norma penal incriminadora ou não incriminadora essa não é a competência eles não foram eleitos para isso portanto o Lewandowski lembrou isso como é um caso muito controvertido tem que deixar para o Congresso Nacional esse foi voto vencido e a outra questão importante é que esse na verdade é um voto do chamado aborto eugênico isso é muito triste Nádia o aborto eugênico lembra eugenia eugenia lembra nazismo exatamente é você decidir quem tem o direito a vida quem somos nós para decidir quem tem o direito a vida quem pode ou não viver mas eles foram pela tangente dizendo que não é um aborto eugênico na verdade não existe aborto olha como é sutil é uma sutileza que deu em sejo a continuação dessa agenda pró aborto então esse foi o voto e pelo uso foi claro anencefalo morre e ora se morre é porque está vivo portanto existe aborto mas eles foram vencidos sabe o que é a minha preocupação Nádia sim a minha preocupação é que se passar já passou anencefalo aí depois disso eles entraram com a DI 5581 ação direta de inconstitucionalidade que está parada no STS que eu verifiquei hoje no site é aquela da Associação Nacional dos Defensores Públicos exatamente que está associada ao caso da microcefalia aí a microcefalia eles não tem como mais dizer que não é aborto porque já tem que já tem cérebro não é anencefalo portanto você cria a eugenia a questão do Down está tão preocupante no mundo eu não sei se você já já escutou ou já ouviu falar a questão do Simona do Down no mundo 67% da gravidez da mulher com Down nos Estados Unidos eles recorrem aborto na França 77% das mulheres grávidas de crianças com Down elas fazem aborto no Reino Unido a média de 90% Dinamarca 98% e na Islândia de 100% a Islândia erradicou o Down mas não porque conseguiram trabalhar com a genética mas não porque eles matam e o Brasil está começando a escolher esse caminho e isso é muito perigoso e é um caminho dramático e cruel né muito desumano muito cruel agora então vamos entrar na ADPF o que que é uma ADPF que é exatamente o que está agora posto perante o Supremo Tribunal Federal a audiências públicas relatoria da ministra Rosa Weber e a primeira audiência pública será amanhã dia 3 de agosto de 2018 e a segunda dia 6 de agosto segunda-feira próxima também lá pelo Supremo Tribunal Federal o que é tecnicamente o Marcos Vinícius uma ADPF é a arguição de descumprimento de preceito fundamental é uma ação constitucional em que é alegado que algum direito fundamental previsto na Constituição não está sendo respeitado é isso é isso quer dizer o direito à vida que está previsto e mantido na Constituição não é considerado isso aí eu vou daqui a pouco é uma incoerência não é isso exatamente exatamente aí a gente vai começar a entender esse processo mas o próprio STF ele deu em seio essa interpretação eu estou dizendo isso para todos meus amigos que essa ADPF 442 é a tentativa de se legalizar o aborto no Brasil através do judiciário que não é o poder competente para legislar sobre o aborto eu tenho repetido isso sistematicamente mas quem deu a brecha foi o próprio STF no habeas corpus 124.306 do STF é um habeas corpus tratava sobre liberdade a pessoa estava presa porque ela estava presa era um caso de uma clínica clandestina de aborto aqui em Caxias duas pessoas estavam presas Caxias no Rio de Janeiro viu porque o pessoal do Facebook que nós estamos recebendo aqui com muita alegria e também nós temos com isso alcance para vários países que também nos acompanham é aqui quando ele diz aqui é aqui na cidade do Rio de Janeiro isso exatamente essas pessoas estavam presas preventivamente o que é a prisão preventiva para quem não é advogado está me ouvindo e entenda a prisão preventiva é aquela que é realizada antes da decisão final do juiz mas ela é necessária ela é necessária porque deixar essa pessoa solta vai botar em risco a ordem pública a ordem econômica a instrução criminal ou aplicação da lei penal isso é um critério técnico é o artigo 312 do código de processo penal mas o STF julgou e a decisão tudo bem a decisão do STF foi os acusados são primários e com bons antecedentes tem trabalho e residência fixa tem comparecido aos atos de instrução e cumprirão a pena em regime aberto na hipótese de condenação e assim ele fez esse critério e disse que não haveria porque dessas pessoas ficarem presas preventivanentes e soltou mas aí que foi o problema quando era para tratar de uma questão técnica tratando apenas da questão da liberdade o ministro Barroso ele continuou e ele falou assim que é preciso conferir interpretação conforme a constituição dos artigos 124 e 126 do código penal que tipificam o aborto para excluir do seu âmbito de incidência a interrupção voluntária da gestação efetivada no primeiro trimestre isso não é competência dele ele não tinha que entrar a questão na técnica era requisito de presão preventiva ora percebendo mas ele desviou o assunto é isso né isso exatamente ele desviou um assunto técnico e incluiu da pauta do aborto e percebendo essa boa vontade do ministro com a sua própria opinião o pessoal legitimamente ele está fazendo aquilo que ele acredita o partido político nós aqui na Rádio Rio de Janeiro não falamos de política mas o pessoal é aqui no caso citado como impetrante isso ele é o autor da ação autor da ação não é isso nós respeitamos nós respeitamos obviamente a posição do partido isso mas daqui a pouquinho nós vamos falar de outra instituição que assina essa ação junto com o pessoal não é isso a Anis né isso exatamente então o que que pediu o pessoal o pessoal lhe repete a posição do ministro então a ADPF 442 qual é o pedido ela não recepção parcial dos artigos 124 e 126 do código penal são os que tratam de aborto para excluir do âmbito da sua incidência a interrupção voluntária da gestação efetivada no primeiro trimestre percebendo o pedido simplesmente repetir o posicionamento do ministro inclusive com as mesmas palavras as mesmas palavras mas agora quais foram os fundamentos quais foram os fundamentos do pessoal a esse pretenso direito constitucional implícito ao aborto porque a nossa constituição em nenhum momento ela coloca o direito ao aborto como um direito fundamental da pessoa humana ela não coloca então você tem que fazer uma interpretação jurídica obviamente vendo só o seu lado para que existe esse direito constitucional implícito o que eles alegam a primeira alegação deles é que as razões jurídicas que justificavam o aborto do código penal de 1940 eles já não são mais compatíveis aos preceitos fundamentais da nossa constituição e que princípios são esses que de acordo com a DPF é violado ao preceito constitucional é violado que é o da dignidade da pessoa humana da mulher do direito à autonomia da mulher da liberdade sobre o próprio corpo da mulher e da igualdade material da mulher com o homem e eles dizem ainda que a manutenção da gravidez se equivale a uma tortura observem que eles tiram de qualquer discussão a dignidade da pessoa humana do feto o direito à vida do feto da liberdade sobre o próprio corpo do feto e da igualdade material do feto com a gestante eles tiram isso eles não consideram isso pois se você veja não é isso que a categoria respeito ao corpo só é válida como argumento para o corpo da mulher exatamente e não para o corpo do feto e o feto não é um prolongamento da mãe não é um dente exatamente como você já explicou no primeiro bloco foi a segunda a segunda alegação que o embrião e o feto eles não tem proteção jurídica por não serem considerados pessoas constitucionais isto é não consideram o embrião o feto amparado pelo ordenamento jurídico então se você não considerar eles fazem mais ou menos a mesma coisa que eles fizeram na DPF54 na DPF54 como não existe vida não existe aborto você sai dessa discussão que é mais complicada e eles dizem o seguinte já que o feto e o embrião não tem proteção jurídica não existe conflito de interesse já que o embrião e o feto não possuem direitos você simplesmente pode chegar e tirar a vida desse feto e desse embrião esse argumento é muito frágil a nossa constituição ela garante o direito à vida e no nosso código civil no artigo 2º ele diz que a personalidade civil da pessoa começa com a vida mas a lei põe a salvo desde a concepção nós somos signatários também do pacto de São José de Costa Rica que é a convenção americana dos direitos do homem que no seu artigo 4 anuncia que toda pessoa tem um direito de que se respeite a sua vida e esse direito deve ser protegido pela lei desde o momento da concepção isso está lá e a gente é signatário disso então é um argumento muito frágil posso continuar? não primeiro deixa eu dizer o seguinte em suma então se o Supremo autorizar a descriminalização do aborto está indo contra o acordo São José está indo contra a constituição está indo contra a sua própria função constitucional conclusão está tombando tudo isso exatamente isso você falou tudo é isso e mais eles alegam que o aborto é um fato da vida social e reprodutiva da mulher e por isso é inocua a sua criminalização dizendo que a proibição da norma penal incriminadora ela não tem sido eficaz em proibir o aborto meu Deus do céu olha com esse argumento a gente deveria revogar todo o código penal todo o código penal porque se a gente não consegue impedir o homicídio se a norma penal incriminadora não impede o homicídio então vamos lá legaliza o homicídio se a gente não consegue acabar a corrupção legaliza a corrupção esse argumento também é muito frágil e é importante perceber quando a gente estuda o comportamento humano perante a norma penal incriminadora existe Nádia três tipos de comportamentos perante a norma penal incriminadora sim o primeiro grupo de pessoas independente independentemente da norma penal incriminadora ela não comete o crime então o caso do aborto uma pessoa espírita ela não vai mesmo que legalize o aborto ela não vai matar a criança por causa dos seus princípios e valores esse é um grupo o outro grupo é o oposto que independente de ter norma penal incriminadora por causa do seu próprio código moral e de princípios e valores ela vai matar a criança então não adianta você tornar uma penal incriminadora que a pessoa vai continuar matando como vai continuar roubando como vai continuar corrompendo como vai continuar matando existe o segundo grupo que esse é o maior de todos que considera a norma penal incriminadora um fio condutor da sua conduta perante a sociedade então se a gente proíbe aquilo dá uma direção mostrando que não devemos fazer e as pessoas respeitam a partir do momento que você legaliza aumenta a prática daquela conduta é isso que acontece em todos os países em que o aborto é legalizado onde o aborto é legalizado com o tempo eu tenho números aqui depois que não sei se vai dar tempo que o aspecto agora é de risco não vai porque nós temos dois minutos e meio caramba tem muita coisa para se falar realmente pois é depois nós podemos revisitar o tema com você mas hoje nós estamos aqui focando na questão do Supremo sobre a votação na audiência pública amanhã em segunda-feira então eu podia falar rapidinho por que eles estão errados juridicamente claro isso será muitíssimo bem-vindo então vamos lá primeiro por que eles estão errados porque não existe em nosso ordenamento jurídico esse pretenso direito constitucional implícito ao aborto não existe isso isso só é conseguido com um alabarismo muito tendencioso então eles não podem conseguir isso isso se considera nosso ordenamento jurídico segundo por que o direito à vida é inviolável e nosso ordenamento jurídico põe a salvo desde a concepção o direito à vida como eu já falei terceiro por que o STF atua como guardião da constituição e ele tem que se até a legislação negativa dos feitos ele tem que deixar para o congresso nacional regulamentar a matéria por ser reserva de lei só lei pode tratar como é no código penal inciso 1 inciso 2 o marcos vinícius nós estamos no finalzinho é uma pena mas eu gostaria muito que você esclarecesse o ouvinte pode estar querendo o internauta também pode estar querendo saber o que que é legislação negativa exatamente isso o que que pode fazer o nosso Supremo Tribunal Federal considerar uma lei uma lei constitucional ou inconstitucional ele não pode fazer uma legislação positiva criar normas penais ele não pode fazer isso e é isso que ele está fazendo ele está querendo criar um novo tipo penal ele está querendo permitir o aborto até a décima segunda semana ele não tem competência isso é uma discussão que deve ser feita no congresso nacional e essa discussão é feita não há omissão do poder legislativo eles discutem isso sempre e é uma escolha política manter o aborto como crime e a gente tem que lutar por isso exatamente mas conclusão ele está exorbitando das suas funções totalmente invadindo invadindo a atribuição do congresso nacional sim já tem um projeto de lei inclusive tentando frear isso colocar como um crime de responsabilidade quando o judiciário exorbitar o seu poder e a gente precisa na próxima legislatura aprovar isso para limitar o ativismo judicial isso é muito importante Marcos Vinícius Lins advogado membro do movimento Brasil Sem Drogas e do movimento Cidadania pela Vida Brasil Sem Aborto nós agradecemos muitíssimo a sua participação tão esclarecedora aqui para nós suas palavras finais em pouquinhos pouquinhos minutos minutos não segundos olha o que eu posso dizer e deixar para os nossos amigos espíritas e não espíritas provida é para que a gente não se deixe levar por essa falsa piedade desse discurso de morte e quando a gente tiver em dúvida para que a gente coloque na nossa tela mental a imagem do nosso amigo e mestre Jesus e vamos perguntar para ele que conselho que ele daria em um momento decisivo em que uma vida inocente estivesse em risco ele aconselharia pela morte ou pela vida eu tenho certeza que pela vida e eu agradeço muito essa oportunidade estou sempre à disposição Nádia e muita paz muita paz para todos os ouvintes e vamos acompanhar o julgamento da TPS vamos com fé em Deus em Jesus nós agradecemos muito a Marcos Vinícius Lins essa participação tão esclarecedora para nós Dalva de Padre Miguel um beijo para você beijos vegetarianos ela é sempre pela vida inclusive dos animais Marcos Vinícius mas acabou de chegar e nós lamentavelmente Dalva não podemos aqui levar ao ar a sua participação porque nós estamos encerrando neste exato momento o nosso programa Novos Rumos de Informação Cultura e Prestação de Serviços pela Rádio Rio de Janeiro nós agradecemos a você que esteve conosco pelo Facebook e também pela nossa Rádio Rio de Janeiro um grande abraço para você vamos acompanhar esse trabalho aqui perante o Supremo Tribunal Federal muito obrigada a você que esteve conosco e até o nosso próximo encontro se Deus quiser tenha uma linda quinzena um grande abraço e até lá se Deus quiser reprise domingo vinte e duas horas até lá A Rádio Rio de Janeiro apresentou Novos Rumos Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade seja você também um elo forte ligue e faça a palavra